12 graus, aqui tá 13, alguma coisa assim também, aqui tá frio também, não 13, não 13, dentro de casa tá má pô, também nem o tiro caraca, viu o tiro dele, bateu no chão, no teto, no chão e acertou em mim tem ninguém aqui não, ô palhaço, cara do meu time fica atirando, tem gente caralho, tomei um pedradão jogo muito, fala tu, fala tu com a minha main, não tem nem como, rapaz caralho, se esse pedradão, o cara pega em mim, mano cadê o kizumba? como assim? ah, tá falando que é outra pessoa jogando, não sou eu com essa aqui eu jogo, pô ai, cacete ah, eu queria ver se dava pra o, pra usar o meu q, aí o que que eu ia fazer? ó, ah lá, eu ia, na hora que ele me joga pra baixo eu ia usar o q e voltar pra cima vamos arrumar essa bagulha, será que dava? e dá pra fazer isso que eu quero, hein GG com essa personagem pô, time não tá conseguindo passar daqui ah, eu tenho que começar a me matar pra conseguir passar e o time não vai, o tank não vai é, eu acho que também não vai funcionar o negócio do q não não custa tentar ah, eles tão latento já ai, cadê os caras? vai, cadê os caras? vai, cadê os caras? vai, doeu ai, doeu foi redshot, não foi? vai, querida vai, faz alguma coisa olha lá, Bob bugou, olha lá, o bob correndo e no, olha lá olha lá, o bob bugado é porque caiu a internet hahaha ai, caralho entrando em kings road Ah, voltou. Boa. Caiu o... O berwatt? P***, nem sei. Será que o Bob cai junto? eu matei 10 duas medalhas de ouro dano causado e estão me dando nos nervos matando herói oi filho não é nada pessoal então bora time faz alguma coisa boa matou a matou a cura deles caraca minha vida já teve aquela sensação de déjà vu porra eu erro muito caraca se eu tomar um petelé com aqui eu morro é muita opção não ia tentar pegar a cura ali embaixo mas a gente tava aqui oi ele viu o negócio ali armadilha zinho cara que se ele converte é que ele converte em escudo se ele converte em dano porra não vai dar para ganhar não e aí e aí e aí a caraca viva não matou ninguém oi 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 e aí oi quem oi 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 derrota Boa time Deu mole Calango miserável Jogou um patinho de borracha pra cima do meu time Ah, foi o que é aquilo ali Matou muito Vou botar nesse cara aqui que ele é foda Joga muito Dezoito, ó, nove mil de dano Medalha de ouro Matei dezoito mais cinco